Uhul! Hoje estou aqui no shopping, comendo lanchão, coxinhas da Ragaço, coxinhas de... Hoje é oferta de coxinha de frango com creme Ly. Saiu em 49, deu 17 e alguma coisa. Deu quase 18 reais. Leva em dobro, né? A notica ficou lá, subiu, olha. Mais detalhes logo após a minheta, você entendeu? Ah! Colar em baixo. Uhul! Tipto! Ragaço! Coxinha em dobro. Hoje é segunda, quinta, de coxinha de frango com creme Ly. Sexta, domingo, coxinha de calabrese. Saiu em 49 cada. Brasil, São Paulo. Itabuã da Serra. Shopping do Itabuão. Hoje é segunda-feira. Estou aqui passeando. Estou indo lá comendo ragaço, comendo coxinha. Olha os dinossauros. Olha os dinossauros. Tô e aí. E aí! Tô e aí! Isso aí. Tô e aí. Tô e aí. Música Hoje eu vim lanchar aqui no shopping É ragaço, né? Coxinha de promoção Saiu R$1,49 Leve dobro Saiu quase R$18 A promoção é tipo assim Cada coxinha sai por R$2,00 e pouco Se você comprar em dobro Sai R$1,49 cada um E aqui eu comprei 6 Vem 12 Então a oferta é essa, né? Eu comprei 6 unidades Vem 12 Eu acho que o valor é de R$17,88 O total de tudo Da coxinha E vai degustar, né? Itadakimasu Vamos abrir a coxinha, ó Vamos ver se é bom O que você achou, bom, ruim? Ótimo Vamos provar então Coxinha de frango com creme linda ragaço É coxinha muito bom É gourmet Ela é sequinha, crocante Suculenta também, né? Tem também, né? O cizante também, o gosto do creme linda Do frango também é muito bom mesmo A massa é bem gostosa Nossa, aprovadíssima Servido, pessoal Pode pegar Tá muito bom, né? Feliz lanche Porque a tarde Me laçada, esse seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado E comente A macho Coxinha da ragaço Promoção de hoje Hoje é promoção, né? Coxinha de frango com creme linda Que delícia Mas eu prefiro O de Calabresa, né? Mais gostoso A promoção é tipo assim É que esse é de segunda À quinta-feira A promoção é tipo assim Se você compra o dobro Cada unidade da coxinha Sai por um em 49 Se você compra só um Sai por dois em pouco Soledão, amor Olha a machucação Já canta aqui em pouco Beijo de luz Vai, vai Até o próximo momento Tchau 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 Tchau, tchau.